Vamos lá então iniciar a entrevista coletiva com o superintendente de futebol, Michel Alves, começando com Gustavo Biano. Oi Michel, bom dia para você, bom dia a todos. Michel, o futebol é dinâmico, às vezes a pressão no começo de campeonato é gigantesca, quando os resultados não vêm. Vou contextualizar aqui a situação. A gente viu um bom trabalho do Daniel Paulista, na Série B do ano passado, com as peças que ele tinha, de uma equipe que deu liga. Agora, na avaliação de muita gente, nossa também, o time ainda não deu liga. E a pressão está indo muito para o lado do treinador. Então, às vezes é até incoerente uma pressão em cima de um treinador que já mostrou que tem um potencial e que não está conseguindo esse resultado agora. diante de tudo isso, que maneira vocês pretendem resolver essa situação, além de trabalhar, é claro. A reposição, ela parece não ter sido no mesmo nível das contratações do ano passado. Então, como resolver isso? Como resolver essa situação, tendo em vista, inclusive, que nesse momento vocês não podem inscrever outros jogadores, mas como vocês pretendem resolver essa situação, Michel? Certo. O Ian Baird. Valeu, Baird. Obrigado pela pergunta. Vamos contextualizar assim como você mesmo proferiu na sua pergunta. Primeiro é o seguinte, é natural que a gente esteja incomodado, em função daquilo que a equipe apresentou, especialmente no jogo do Mirassol e do Botafogo. A gente também tem que trabalhar no sentido que é o primeiro momento nosso, com quatro jogos seguidos, sem um resultado positivo. A equipe apresentou um belo futebol na estreia e foi elogiado por todos. A equipe fez um baita jogo contra o Santos, é isso. E esse é o Guarani, é isso que nós queremos e essa é a nossa cobrança interna. Os atletas são conscientes disso, a comissão também. Mas a gente tem muita confiança no trabalho. A gente conseguiu dar uma sequência numa comissão técnica que nos entregou um resultado, especialmente no ano que se passou, que nós brigamos, né, Biano, e a todos, até o final. A gente tinha ideia, e todos, que seria fácil. Naturalmente que não, isso não é assim. Agora, falando sobre os reforços que você colocou, vamos falar. Você tem o Regis, que foi para o Curitiba e nós fizemos o esforço todo, muito pela sua manutenção, enfim, foi para o Curitiba e decidiu. O Sávio saiu para uma situação para disputar o Libertadores, que era uma questão de vida e tinha o entendimento do atleta e do seu staff. O Regis, o Sávio, o Andrigo, numa situação para a Ásia, que era um contrato que não tem como se fazer, não tem o que, você não consegue nem empatar os valores em função da nossa moeda. A única situação que foi, foi o Tales, que eu lembro que saiu, e o Bidu, que foi para o Cruzeiro. Então, assim, se você pegar as reposições dos atletas que nós tivemos, eu vejo, sim, muito boas, muito seguras, jogadores extremamente experientes, talvez nesse momento em função dessa oscilada, mas a gente tem muita confiança que eles vão dar o retorno que a gente espera, porque eles têm capacidade, têm histórico para nos entregar isso. E a gente está com essa expectativa e essa inconformidade também tem por parte dos atletas, por saber do potencial deles. Ninguém joga o que jogou essas partidas contra as equipes maiores de maneira aleatória. O que a gente precisa é de constância, é regularidade. Isabela Sabélico, Tati Record TV. Bom dia, Michel, bom dia a todos. Michel, gostaria que você falasse sobre a questão do calendário do campeonato paulista. Tem jogo praticamente a cada três dias, e isso, de certa forma, atrapalha muito o entrosamento da equipe, muitos jogadores chegaram, alguns clientes estão chegando, estão se adaptando a esse processo de entrosamento, está em andamento. Então, gostaria que você falasse se essa liga que ainda não deu time, se isso também é por conta dessa falta de tempo aí para treinar. Isabelle, bom dia, obrigado, ótima pergunta. É exatamente isso, né? A gente não conseguiu ter ainda o elenco 100% à disposição. Silas está retornando agora. A questão também do Covid, ele tem sido um dificultador. A questão de jogadores que chegaram numa situação depois, para buscar sua melhor condição física. Não que isso sirva de desculpa, mas, naturalmente, se você tem o elenco todo à disposição desde o princípio, seria uma coisa lógica, né, de se manter aí a nossa constância, porque o que esses atletas apresentaram, em especial, em condições, numa pré-temporada e até hoje, nos encheu de ânimo, e aí não foi por acaso que fizeram a estreia contra o São Paulo no Campeonato Paulista, com uma grande atuação. Agora, tem condições, tem capacidade e tem potencial para entregar mais. Isso não é uma opinião minha. Isso é unânime dentro do departamento, junto com os atletas de comissão técnica. E isso é o que também nos deixa mais seguros. Existe uma preocupação? Claro que tem. Porque essa equipe, ela não foi formada para estar nessa posição. O Guarani não é um clube, na sua história, para estar nessa condição. Nós vamos trabalhar e vamos fazer o possível e o impossível, dentro de uma dedicação aí de muito compromisso deles, nossa, para que a gente aí, o quanto antes, consiga a pontuação que esse elenco tem condições e tem capacidade para dar. Então, existe, às vezes, um pouco de, digamos, a palavra assim, não é preocupação, e isso eu disse a eles. Às vezes, pode ser um pouco de frustração por tamanho e o potencial desse elenco. E a gente espera que, o quanto antes, a gente reverta essa situação e tome o caminho aí que é nosso. Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes. Michel, primeiro... Um abraço, Michel. Primeiro, tudo bem, graças a Deus, Michel. Michel, em casa está tudo bem, mamãe está legal, não é? Graças a Deus, amigo. Obrigado, viu? Então, está bom. Michel, eu vou, como disse o Biano, contextualizar para que você possa explicar certinho uma situação. Certo. Porque muito se falou, extra-muros, em relação à última partida, que houve uma discussão, houve um entreveiro, ou, de repente, uma incompatibilidade de opiniões pela declaração ou pela confirmação, através de uma pergunta que foi feita ao técnico Daniel, de que o Guarani, nesse momento, briga para fugir do rebaixamento. Sim. Primeiro, se é verdade, se isso acabou, de uma certa maneira, incomodando não somente o pessoal do CEA, como também os próprios jogadores, e de que forma resolver esta situação, Michel? Obrigado. Marquinhos, obrigado. Excelente pergunta. Sempre é um prazer também falar com você. Eu acho que a resposta do Daniel foi em cima do resultado, do momento, no calor, e da posição que a gente se encontra, uma coisa lógica. O primeiro passo para você ter uma classificação é ganhar o próximo jogo. Vamos analisar o jogo do Botafogo, e aí isso já passou e não muda mais. A diferença que vai fazer é como nós iremos reagir a esse momento instável e que ele não é nosso. Nós vamos sair dele. Nós estamos nele por um momento, e assim sairemos. Se nós tivéssemos vencido o Botafogo, nós seríamos sétimo. Então, assim, está muito próximo também. Então, eu acho que foi uma situação muito mais pontual, Marquinhos, porque entra ali na classificação geral, e aí o primeiro passo dele, é uma coisa lógica, é essa briga para sair dessa zona desconfortável, que ela não é do Guarani. Ela não pertence ao Guarani. Ela está por um momento. Então, eu acho que é muito mais por isso, entendeu? A gente naturalmente conversa, mas também reconhece o calor da partida, as emoções, falar um pós-jogo que gera uma frustração do tamanho que foi. Você se sensibiliza, você mobiliza para um jogo desse, para ter o resultado. As coisas não acontecem. Então, iremos considerar o calor do momento. Agora, Marcos Ortiz, da Rádio Planeta Guarani. Michel, bom dia. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de saber, primeiro, se você considera normal a diferença no nível de atuação da equipe do Guarani entre os jogos contra São Paulo e Santos, e principalmente os jogos contra Mirassol e Botafogo, em sequência, que foram partidas bem abaixo da média. E depois, baseado nisso, como gestor de grupo, se você já detectou as principais causas dessas oscilações negativas, quais são elas e quais as medidas tomadas pelo superintendente de futebol do Guarani, junto ao grupo, para que o Guarani reverta essa situação na tabela e ainda consiga brigar por uma vaga à segunda fase no Paulistão. Obrigado. Valeu, Ortiz. Beleza, meu amigo? Bom, naturalmente que não é normal, e não podemos também, como todo, como equipe, como grupo, aceitar, porque tem condições de entregar, de fazer, pela capacidade do elenco, muito forte, muito competitivo, jogadores extremamente experientes, que já passaram por situações parecidas, já viveram esse tipo de situação e tem capacidade para dar o retorno. então, isso é unânime aqui, não tem conformidade com isso, porque mostrou contra a equipe de um poder aí que tu mesmo colocou, grandes do futebol a nível nacional e mundial. Então, a gente tem capacidade e a gente não se conforma, o grupo está incomodado e aí a melhor maneira é reagir e dar a resposta o quanto antes. A conversa interna, naturalmente, ela sempre ocorre, você trabalhou, você conhece aqui, o Ortiz, você sabe bem como funciona. Eu acho que é muito mais uma questão de nós gerar uma unidade, pelo início do trabalho, passar confiança, muito em função desse retorno que tem pela capacidade desses atletas, desse elenco que foi montado, ao mesmo tempo esperando, lógico, um retorno, porque eles têm condição para isso, mas o Guarani é um só, nós temos que, aquilo que sempre se comenta nas partidas, de um por todos, todos por um, é dessa maneira e é dessa maneira que a gente vai fazer, claro que cobrando com respeito, apontando, naturalmente de forma interna, sem expor nenhum profissional, mas tendo sempre como objetivo a unidade do grupo, foi assim que nós desempenhamos o trabalho desde o princípio e manteremos. Lucas Rossafa, Correio Popular. Michel, bom dia, eu vou tocar num assunto que repercutiu recentemente nas redes sociais e nos grupos dos bulgrinos, nos últimos meses, incluindo aí a pré-temporada, o Guarani optou por não divulgar informações sobre os contaminados de Covid, data de jogo treino, placar, escalação, lista de relacionados, o que não ocorre desde quando você chegou ao brinco, enfim, eu gostaria de saber até que ponto essa é uma determinação tua, chefe do departamento de futebol, se é um pedido do CEA, do presidente, da comissão, e para você, até que ponto isso beneficia o Guarani perante um adversário antes da bola rolar? Um abraço. Rossafa, um abraço, prazer também falar contigo. Primeiro é o seguinte, a gente não omite nenhuma informação sobre Covid, o padrão é o mesmo, antes dos jogos a gente repassa, até por uma questão também de tudo, é estratégico, todos fazem, então assim, mas todo jogo sai quem deu positivo, e naturalmente quem está no jogo é uma coisa evidente, então não se omite nada, não se segura informação de absolutamente nada. A lista de relacionados, que você citou, foi relacionados, né? Foi relacionados, né? Ela sai próximo ao jogo, que é o padrão, não tem sentido, eu pelo menos não vi nenhuma equipe a nível que disputa a competição, está passando uma lista de relacionado antes que seja pelo clube, tem uma ou outra, e é uma questão de trabalho, de estratégia também, isso faz parte do processo, a diferença é tudo ou qualquer passo que é um plano estratégico, você se naturalmente puder ter sigilo na informação, sim, e mesmo assim a gente tem dificuldade para esse tipo de coisa, porque assim, a mesma coisa é eu entregar, nós vamos enfrentar agora o novo horizontino, pergunta se a gente tem informação do novo horizontino no sentido de qual equipe vai jogar, então assim, não tem porquê eu também, como clube, entregar, isso é um jogo, o jogo tem estratégia, o jogo tem maneiras de você blindar o seu elenco, mas nada longe de duas, três horas antes da partida, e aí tem coisas que até antes já saíram, então assim, nada que duas, três horas antes da partida as informações não saem, então não tem absolutamente nada disso. Washington Melo da Rádio Central. Ah, pois não, grande abraço, Michel, muito bom dia. Obrigado. Desculpa de eu estar entrando a volta, não sei se você já respondeu, não tive um problema aí na minha conexão. Pelo amor de Deus. Sem problema. Tudo resolvido. Tudo bem. Beleza. Beleza. Viu, Michel, é sobre o clima dentro do vestiário do Guarani, como está? porque muitos torcedores estão questionando se não tem alguma briga ali, alguma vaidade ali dentro do vestiário, mesmo porque no jogo, no último jogo, teve uma discussão bastante pesada entre o Person e o Giovanni Augusto. Vocês identificaram algum problema dentro do vestiário do Guarani ou a União ainda prevalece? Como está essa situação? Bom dia. Muito obrigado. Valeu, meu guerreiro. Conexão na internet é assim mesmo, sem nenhum problema, Austin. Prazer falar com você. Austin, é engraçado, mas extremamente normal isso, não é? Isso é o resultado. Isso é o reflexo do resultado. Só. porque, assim, o ambiente do vestiário hoje, em função do resultado, é indignação, inconformidade por parte dos próprios atletas, mas uma confiança muito grande. Uma confiança plena no trabalho, uma confiança plena nos atletas e um com o outro. A discussão, ela não foi pesada, é uma troca dentro da partida, do calor da partida, o resultado não vem, mas absolutamente nada além disso. Não existe divisão, não existe grupo. Vocês são profissionais extremamente experientes, conhecem bem o Guarani, conhecem bem o futebol de Campinas. É só a gente fazer uma contextualização dos anos, que sempre quando há uma ou outra derrota, uma dificuldade, os primeiros aspectos, as respostas a se buscar é grupo dividido, grupo não fala com quem, superintendente não cobra, ou é grupo de amigo, ou é grupo... Então, assim, não existe isso, não tem isso. Já tivemos prova de próprios atletas que estiveram aqui dando respostas, falando que o ambiente do trabalho é bom. Não é que o ambiente do trabalho não só é bom, mas é um ambiente também de cobrança, um ambiente também de resultado, porque a nossa torcida exige isso e nós trabalhamos em função disso, para entregar o melhor para o nosso torcedor. E aí ninguém falou que isso seria fácil, a gente precisa também, a gente passa por essas dificuldades, a gente aprende, a gente cresce, eu sempre digo que nada é em vão, depende da forma que você vai interpretar e da forma que você vai reagir. Então, assim, o grupo está muito fechado, está muito concentrado, existe um respeito muito grande, agora, naturalmente, uma ou outra situação, existe uma discussão, mas uma discussão para evoluir, para melhorar, uma cobrança, não é uma cobrança para diminuir o próximo, não é uma cobrança para menos superar alguém, é uma cobrança para crescer, crescer como grupo, crescer como ser humano e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira. Mas o futebol, ele é assim mesmo. Thiago Andrade, Buglecast. Oi, bom dia, Michel, prazer falar com você, acho que é a primeira vez que a gente conversa. o time parece que fez uma receita de bolo, manteve uma base do elenco do ano passado, treinador, deu continuidade a um trabalho que, apesar do acesso não ter vindo, foi bem sucedido, e principalmente na Série B, principalmente na Série B. Como você explica que mesmo com essa base, o trabalho me parece estar regredindo em relação ao modelo de jogo do ano passado? Obrigado. Valeu, Thiago. É importante você tocar nesse assunto, porque é sempre uma expectativa. A gente conseguiu manter praticamente quase todo o elenco, tivemos acho que quatro saídas da equipe titular, que foi o Tales, o Sávio, o Regis e o Andrigo, e tivemos a manutenção de todos os outros atletas, que isso é um ponto. Eu não vejo eu não vejo no sentido de regredir, eu vejo de duas atuações que não é o Guarani, e aí há o entendimento interno, duas atuações que não foi trabalhado para esse tipo, são coisas do jogo e acontece, a nossa discussão é derrotas irão acontecer, mas vitórias da mesma maneira, mas é como você perde e como você ganha. Nem sempre quando você ganha está tudo certo, e nem sempre quando você perde está tudo errado, mas tem jogos que nada acontece, e aí há o diálogo, há a cobrança da comissão técnica com os atletas, há a cobrança dos próprios atletas em relação a isso, muito em função daquilo que eles têm condições para entregar. Então, isso é discutido internamente, mas há confiança plena no trabalho, há confiança que esses atletas vão dar resposta, vão reagir, porque eles têm um comprometimento com a camisa do Guarani, isso se demonstra no dia a dia, que nos deixa bem confiante para a gente já trilhar o nosso caminho. com a camisa do Guarani, com a camisa do Guarani, e aí,